Pera aí que a Flora tá fazendo chapinha na asa. Cês conheceram a Tinkerbell? Só um minutinho. Elas tão transformando. Eu quero ser a fada da bosta. Winx, Ancientix, Charmix. Só tá faltando vocês virarem as Catiblares. Meu Deus, as Trix nem se transforma que vai demorar. Deixa que eu resolvo. Como assim só as mulheres podem ser fadas? Isso é machismo reverso. Cinco temporadas e essa Blu não controla esse fogo desse dragão que ela tem no rabo. Ela é bruxa? Cala a boca, sua avó é mó crente. Ô Tecna, cê consegue baixar o Minecraft pra mim? A musa é Tik Toker. Faz até a dancinha. Sky? A TV? Vamos, gente, nós estamos atrasados. Antes eu era engenheiro. Não, mas Uber paga mais, paga. Tira essa jaca da frente pra eu poder dar ré. Chora, não se foi. Quem um dia só me fez chorar. Você é Tik Toker? Eu sou Uber. Cês tão em cinco? Ah, peraí que eu vou a pé. Então aí vem um dirigindo. Olá, Marcos. Desce do carro agora. Aham, tá bem tarde, né? Sou, sou solteiro. E evangélico. Não chora não, cê é tão feio chorando. Olha, a gente vive numa sociedade hoje em dia. Como que é teu nome? Katia Blair? Cê tá aí pra onde? Para de chutar meu banco! E aí? Ele falou o quê? Explique isso aí direito. Cê tá achando que as balinhas é janta? É pra pegar só uma. Não guarda! Aí fiquei desempregado, rapaz. Na pandemia. Eu tenho certeza que ele é o pai. Tia Evelyn Agatangela. Jéssica. Cê vai botar o nome de Xerox? Ah, você quer... Ah, fazer o Xerox é ali. Ah, tá infuso. Olá, boa tarde. Só um minutinho que eu tô carimbando alguns documentos. E eu já atendo vocês, tá bom? Muito lindo esse nome. Ele sai bastante. Aham, eu tenho até uma sobrinha com esse nome. Antônio? O menino já nasceu, velho. Eu preciso do nome do pai. Ou você é Maria? Eu não tô sabendo. Neymar da Silva Bezerra. Greisa da Silva? Ah, de Greisa Nato. Ah, tá. É o quê? É o nome da criança? Kátia Blairis? É homenagem pra avó? Charlie do Milho? Você é TikToker? Devolve meu carimbo. Não é ketchup não, é sangue. Gente, cadê o corpo? Que... Meu Jesus. Leva pro laboratório, vê se tá limpo. Se tiver, eu vou pegar pra mim. Que o meu quebrou lá. Que isso? Você mexeu na evidência! Para de pisotear na cena do crime, por favor. Como que eu vou saber o que aconteceu? Se eu mal cheguei, você já veio me dar entrevista. Ai, tira a foto da prova. Do regolo do meu marido que eu tinha largado uma bala na cara dele. Boquei a cara de... Gente, dá licença, licença, dá licença. Eita, povo curioso, deixa eu passar. Essa é a arma do crime. Ela é TikToker. Eu montei várias teorias. Olha, ela era filha do velho que era o dono da loja de... Você viu se ia sair ontem? O que o assassino escreveu? Kátia Blairis? Não é sangue não, é ketchup. Chegou a nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Rapaziada, hoje a gente vai trollar a minha avó. Eu vou falar pra ela que ela teve um ABC. Esse aqui, galera, é um fone que eu comprei nos Estados Unidos, galera. Tem vlog aqui de viagem no canal. Eu não sei se tá focando pra vocês, galera. Você é TikToker? Ai, que pobreza. Eu sou youtuber. Vem, vamos fazer a capa do vídeo. É. Mãe, eu tô gravando. Galera, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo do canal, que me ajuda bastante. E aí, eu... Ai, esse avião atrapalhando o meu vídeo. Todo mundo tem. E não é uma comida? É um Kátia Blairis. Ah, sabia! Mas, amiga, dá pra ouvir. Ah, eu tá... Gente, não dá pra ouvir nada. E aí, eu vi aquilo e fiquei tipo tutupão. Galera, tutupão. Vamos fazer o unboxing pra ver o que é. Tá sentindo alguma dor? Ai, gente, que coisa ali. Aperta minha mão pra você se acalmar. Espera aí que o bebê enganchou. Bora, minha filha. Se alarga pro bebê, parça. Qual que vai ser o nome? Kátia Blairis? Eu vou devolver. Eu vou te dar mais um mês pra você pensar. Olha, a placenta saiu aqui. Você quer que as meninas põem na marmitinha pra você? É bom. Põe o arroz, feijão. Como que você vai manter essa criança? Você é TikToker. E aí, como é que esse povo não troca os bebês? É tudo igual. Bora, respira. Isso é sangue. Daiane, a mulher lá dentro. Parindo vocês aqui, conversando. Mas quem que foi? Os ericórdios aqui parecem o Chuck. É o seu? Tá vendo como é tranquilo? Olá, tudo bem? Você tem 10 reais? Pera aí que eu vou pegar o ovo de galinha. O ovo vem do meu bumbum. Vocês comem a minha merda. É claro que tá caro, minha filha. Eu trabalho a vez por ano. Eu tenho os coelhinhos pra criar. Esse é o brinde que vem dentro do ovo dos Chicketalkers. Ovo de Kátia Blairis? Vem de doce de leite, Dayana. Tem do Kinder Ovo sim. Tá 345 mil reais. É no débito? Pelinho da Páscoa que quando eles têm... Pois é, minha filha. Eu tava até falando com o Noel esses dias pra gente fazer um sindicato. Se liga, hein. Ai, solta meu rabo. Meu nome é Kleber Ronaldo. Tem nada a ver com coelho. Seu nome é humano? Quer tirar foto com coelhinho? 50 reais. Não, eu não conheço o Pernalonga. Ai, meu Deus. Vem aquelas crenças fedidas. Verdade, amiga. É desse jeito mesmo, menina, que eu tô falando. Que barulho é esse, amiga? Tá com fome? Tem banana aí. Você quer? Ai, eu amo um cafezinho. Quer também, amiga? Tem com a dor no armário. Pode fazer. É, eu fiz só pra mim. Essa fruta é uma delícia, amiga. É uma ketchup laris, né? Eu descobri no jornal. É lançamento. É, essa aqui é a última, inclusive. Preciso comprar mais. É uma delícia. Mas continua falando. Eu não suporto, gente, sem noção. Cara, amiga. Graças a Deus que a gente não tem isso. De verdade, velho. Porque eu odeio gente que não se toca. Sabe? Acho tão sem noção. Virou a Tik Toker? Mentira. Ai, amiga. Tá tarde, né? O que você tá com essa cara? Nada? Vou fazer o miojo pra mim, amiga. Fala aí. Quem é raro o país leva a travesseirada no coco. Eu não sei! É a Unido, Estados, o Reino. Vamos lá, meninas. Qual o país? Qual o país? Israel. Não é não. Eu sou da igreja. Caramba, eu não sei. Você não sabe! Eu não sei, eu não tenho geografia da escola. Eu também não sei, não. Eu vou ganhar, você sabe, né? Você já viu? Não. Itália verde. Eu não sei. É a Gicrópede. Bota uma mulher. Kat Blais. We are the world. We are the ship. Vamos, eu não sei, não. Ai! Fácil, fácil. O Japão. Parece que não teve geografia na escola, Isabela. Ô, coisa em mim. Paraguai. Ah! É Uruguai? Ah, agora eu vou acertar. Turquia. Como você sabe? A de amor. Beijo em Brasil. Sede. Ah, Brasil! Vem o Rio, Rio! Opa! Espanha. Olá, aqui. Eu não quero que a cabeça não abre! Abre, abre, abre. Essa é a Itália. E foi isso, meus amores. Um beijo. Beijinho de luz. Esse é Cuba. Lula livre. Vamos ver agora a última. Deixa pra lá. A parte 2, meninas, a gente vai fazer com uma marreta. Se vocês quiserem, é só comentar aqui que a gente traz, tá bom? Minha mãe tentando adivinhar o nome dos países. Não, é de país, vai. Ah, ferrou. Você vai saber. Tá, tá. Só se tu mirou a dica. Dá a dica. Que é fácil, põe em Brasil. Eu te dou a dica, vai. Peraí, que esse nem eu sei. Qual que é isso? México. É, é. América. Não, tu vai entrar na rua, hein, fácil. Foi minha mãe, foi minha mãe. Esse é fácil, esse ficado em cima dos Estados Unidos. Esse é fácil, ó. A dica aqui, ó. O coração. Dica de coração. Eles têm o olho puxado. Japão. Aqui na América do Sul. Maranhão. Índia. 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 Tá na guerra. Você foi lá, né? Não, mãe, que horror. Você foi? Eu fui pro Chile, não tem nada a ver. Eu ia falar Chile. E esse é qual? Ah, é o Chile? Não, não é não. Gente, é isso, tá bom? Tchau. Hoje eu vou abrir meu coração pra vocês. Essa caixa é a minha caixa das recordações. Aqui eu guardo tudo que é importante pra mim na minha vida. Eu vim compartilhar com vocês um pouco o que que tem aqui. Aqui tem muitas coisas que foram muito importantes pra mim quando eu era criança. Essa aqui é uma placa do YouTube que eu fiz quando eu bati 100 inscritos, gente. Lá em 2017. Eu surtei quando eu bati 100 inscritos no YouTube. E hoje eu tenho mais de um milhão aqui. Mano, meu diário antigo, eu tinha um diário, gente. Diário dos sonhos. Olha aqui, eu criava várias histórias e vários universos. Tinham vários personagens das minhas histórias. As cartinhas de amor que eu recebia na época da escola. É, meu filho, todas me querem. Só que foi um dia que teve um correio elegante na escola e eu recebi um monte, tá? Que grau de miopia é esse que você não consegue ver que eu sou o amor da sua vida? Te amo. E eu não sei até hoje quem é. Mano, eu achei as minhas metas quando eu entrei no YouTube. Eu comecei na internet pelo YouTube, né? E eu fiz uma listinha de metas que eu queria bater. 100 inscritos, foi. Melhorar a iluminação, foi. 100 likes ou mais em um vídeo, foi. Melhorar a edição, foi. Gravar com algum YouTuber famoso. E mil inscritos. Bom, eu consegui tudo isso, né? Isso aqui no TikTok. A minha vela de quando eu fiz 18 anos. É, eu tô velho. As cartinhas que a minha irmã fazia pra mim quando eu era mais nova. Cadê, Isabela? Que você não faz isso hoje em dia. As crianças ficam velhas, gente. Perde a magia. Olha que coisa mais fofa. As minhas medalhas. Eu era atleta, gente, na época da escola, tá bom? Ganhava várias. Nem pergunto. Gente, meus boletins na época da escola. Tudo 10. Tudo 10. A minha antiga pulseirinha do reggae que eu usava. Gente, eu era desses que usava. Vocês já usaram? Mano, o que será que tem aqui? Mano, o que que tem nesse pendrive? Vocês querem um vídeo vendo o que que tem nesse pendrive? Depois eu faço. Várias fitas de shows, eventos e afins. Meu Deus, tem muita coisa, cara. Que saudade. Vocês colecionam alguma coisa assim na casa de vocês? Me conta aqui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto